Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Brasil tem lucro de 3,4 bilhões no segundo trimestre resultado ficou próximo ao obtido nos três meses anteriores no semestre e lucro líquido societário foi de 6,82 bilhões e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje o Banco Santander Brasil registrou lucro líquido de 3,41 bilhões no segundo trimestre deste ano uma queda de 0,2 em relação aos três meses anteriores já o lucro gerencial que exclui fatores extraordinários alcançou 3,635 bilhões uma alta trimestre de 4,3% no semestre o lucro líquido societário foi de 6,82 bilhões enquanto o gerencial somou 7,12 bilhões um crescimento de 21% em 12 meses e 4,3% em 3 meses então vocês estão vendo aí os últimos resultados do Banco Santander em bilhões observa aí em 2017 o primeiro trimestre dá uma olhadinha no primeiro trimestre de 2018 e agora observa o primeiro trimestre de 2019 a loucura que está de lucro, o balanço do Santander as receitas totais somaram 31,269 bilhões nos seis primeiros meses do ano uma alta de 7,1% influenciada principalmente pela margem de crédito que foi impulsionada por maiores volumes médios já as despesas totais somaram 10,316 bilhões no mesmo período uma alta de 3,2% a carteira de crédito por sua vez cresceu 9,3% em 12 meses alcançando 317,625 bilhões no final de junho de 2019 a tendência segue com os segmentos de pessoa física e financiamento ao consumo apresentando desempenho superior a da carteira de crédito total com crescimento de 18% e 17,2% em 12 meses respectivamente como resultado nossa participação de mercado em crédito atingiu 9,5% em maio de 2019 expansão de 0,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado aponta o Santander segundo o banco o número de clientes ativos totais alcançou 25,5 milhões em junho uma alta de 12% em relação ao mesmo mês do ano passado portanto a gente observa aí o lucro máximo aí né do Santander nesse primeiro trimestre né uma loucura comparado a 2017 né então a gente observa nos vídeos que eu venho fazendo do Santander sobre juros sobre financiamento sobre reparcelamento sobre renegociação de dívidas os juros ele triplica né uma pessoa que pega um crédito aí de 5 mil paga 15 uma pessoa que financia 12 mil paga 36 então o lucro do banco tem realmente que crescer devido milhares de pessoas renegociando dívida usando cartão de crédito cheque especial fazendo crédito pessoal e por aí vai né financiamento de casa de veículo também são produtos que trazem muita margem pro banco tá aí então a nota do Santander referente ao primeiro trimestre lucro maciço do banco forte mesmo aqui no Brasil vamos para os abraços então Fernanda Salgueiro um grande abraço minha amiga Michel Pontes Putrick um grande abraço para você também Carol Esther um grande abraço minhas amigas José Wilson Cardoso um grande abraço meu amigo Rafa games um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus